Diante da crise de Covid-19, é mais necessário do que nunca fortalecer a resiliência digital de nossas economias e acelerar a transformação digital de nossos governos. Também é essencial reduzir a exclusão digital em nossas sociedades, bem como proteger nossa privacidade digital. Estamos em uma encruzilhada na qual uma boa governança de dados determinará nosso futuro digital. Qual é o papel da inteligência artificial na aceleração digital do Estado? Como as startups GovTech podem ajudar a redefinir nosso Estado nesta etapa de recuperação? CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Governo da República da Colômbia apresentam A grande aceleração digital na América Latina. Como colocar o Estado no modo Startup para esta fase de recuperação? Um evento online internacional para conhecer as principais oportunidades para acelerar a digitalização de nossos governos latino-americanos. Quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Inscreva-se e participe! Música 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 Música